Música Ok Bom Fala chat Bom gente, é o segundo dia de teste A gente testou o primeiro dia ontem A internet estava mais ou menos E a gente está vendo o horário Colaborando porque Minha internet não é para ser ruim Ela é uns 600 MB se não me engane Só que tem uns horários que ele ficou bastante ruim Então a gente está testando Começar a live um pouco mais cedo Se possível Para assim poder Conseguir fazer os reacts Até os games O chatzinho aqui está tudo ok Também com o chat Bom, hoje galera Eu quero ir logo testando Os reacts, tá bom Quero ir testando também a gameplay Porque Quanto mais cedo a gente começar Até melhor que a gente testar a internet Para saber se o problema aqui está sendo a internet mesmo e tal Então Mais outra vez vão me apresentar Porque ele não me conhece Meu nome é Ítalo, tá bom Sou muito Eu desenho Eu assisto anime desde pequeno Sou muito fã dessa cultura em si E tem muita coisa para agregar Não é só um desenho de anime E também estou querendo trazer umas lives bastante interativas sobre jogos Alguns jogozinhos Porque meu PC também Como eu já havia falado no começo É uma moeba Eu queria fazer dois a três reacts hoje Que é dois do Marquinhos Dois do Marquinhos, né E um do Rodrigozinho Certo? Que são dois Rappers Geeks Que Já escutei eles Eu escuto Eles são muito, muito, muito Fica Com Então Marquinho Marquinho não Rodrigozinho Sem Goku As letras dele As letras dele é boa Eu gosto bastante Bastante atemporal Não está dando para escutar o áudio? Começou a travar O que travou? O vídeo? O vídeo? Ou a bicam? Deixa eu olhar aqui Eu queria fazer dois a três reacts hoje Que é dois do Marquinhos Dois do Marquinhos, né E um do Rodrigozinho O que é um do Marquinhos?